Aceitas? Tu já foste mais divertido. Eu não estou me sentindo bem, Marta. Me deixa sozinho. Sozinho? Eu não posso imaginar nada de bom que possas fazer sozinho. Mas, em compensação, comigo... Mas, Rodrigo, relaxa. Deixa eu te levar. Para. Sente o meu corpo no teu. Deixa eu te levar. Outra hora, Marta. Outra hora. Nem ouviram a porta. A coisa está esquentando por aqui. O que foi isso? Não é nada, zumbidos, mosquitos, insetos. Não, eu ouvi. Eu já disse que a senhora não pode entrar. Não precisava ver isso com os meus próprios olhos. E viu? Chegou na hora. Timing perfeito. Agora dá licença que a gente está num momento íntimo. Não me toca! Espera, por favor, espera! Não me deixa... Eu não prometo que você me toque nunca mais. Não, me escuta, por favor. Eu posso explicar. Olha, eu descobri o porquê... Eu tenho nojo de você. Não, não. Você não me ouviu. Olha. Eu vou te contar tudo o que está acontecendo comigo. Eu descobri o porquê da minha falta de memória. Olha. É assustador. É assustador. O que você tem não é falta de memória, não. Você tem a falta de caráter, de vergonha na cara. Não, me envia. Você podia te pegar o aborto todo. Eu odeio qualquer coisa, qualquer coisa. Mas você se envolveu logo com ela. Que amada com essa coisa, com esse monstro! Opa, monstro? Essa foi fortíssima. Godzilla, chama Isaura correndo. Ela dorme um trabalhão. Ela vai chorar. É mais fortíssima. Tá bom. Não, não. Me larga. Me larga. Se você algum dia me armou um pouquinho o que tem vencido, não vem atrás de mim. Me deixa aí sozinha. Ainda é a única coisa boa que você pode fazer por mim. O que foi? Tu sabes qual foi a parte que eu mais gostei? Quando ela disse... Falta de memória é coisa nenhuma. Isso é falta de caráter. Falta de vergonha na cara. Essa gentia de baixa distração tem uma maneira tão peculiar de se expressar, não é? Cala a boca! Mulher assim, toda dispendiada, desarrumada. Suando por todos os poros. Eu não sei em que lata de lixo tu tiraste. Humano, ridículo. Sem o anel, tu não podes nada. Você vai pagar caro por isso, Marta. Muito caro. Sabe qual é o teu problema? O que tu tens de bonito, tens de estúpido. Contra mim tu não podes nada, Rodrigo. Nada. E lembre-se. Foste tu quem me procuraste. Não o contrário. Enfim, é isso. Eu quis dar notícia pessoalmente pra vocês. Eu e a Matilde, a gente vai se casar. Muito em breve. Casar? Casar por que se você não gosta dela? Todo mundo sabe disso. Para, André. Isso é assunto deles. Por quê? No nosso casamento todo mundo pode se meter. Agora não dá minha mãe, não posso dar palpite? Eu vou falar assim. Olha aqui, Augusto. Se você fizer minha mãe sofrer, eu juro que... Olha aqui, rapazinho. Quem faz a sua mãe sofrer não sou eu. É você. Com esse seu comportamento de garoto mimado e egoísta. Desde que você ficou sabendo que ela é sua mãe, você age assim, já reparou? Portanto, examine a sua consciência antes de me acusar, tá bem? Vambora, Lucinha. Vamos sair daqui antes que eu perca a cabeça. Escuta ele, Andrazinho, por favor. Escuta. Escuta ele me ofender e falar mal de mim, é isso? Eu te amo demais, mas eu quero dizer o que eu acho que é certo. O doutor Augusto gosta muito de você. Não é, doutor? Eu não estaria perdendo meu tempo se eu não me preocupasse, André. Eu tô dispensando a sua preocupação. Deixa de ser criança, André. Do fundo, você sabe que ele tem razão. Olha, não fica assim. Você fez o que era certo. E você provou que ama o André de verdade, viu? Tomara que ele entenda isso. Eu só não posso deixar que ele mande em mim e grite comigo. Que nem o seu Armando faz a vida inteira com a dona Matilde. Isso eu não quero pra mim. Ou a gente vai ter uma vida diferente. Ou não vai ter nada. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor.